Hoje eu vou mostrar pra vocês o butiquim japonês que a gente chama de izakaya E eles têm umas comidinhas muito gostosas aqui Então, vamos! Aqui nessa placa está escrito mensore Mensore, que significa bem-vindos São as boas-vindas na língua dos okinauenses, okinauanos E essa aqui é a shisa Essa com a boquinha fechada é a feminina Esse com a boca aberta é o marido dela Arigatou gozaimasu Can you choose one for me, please? Here, I'll help you out Thank you Yeah, please Please, sir Please, sir Okay No, I'm trying to cancel Oh, okay It's okay Please get one of them Dando o choque Um abraço Minha amiga Maria Tentando um pouquinho para subir Obrigado Não entendo Viver Bebe, bebe E gostosas Vocês estão ouvindo a musiquinha? É de Okinawa Outro menu Ah, como é que eu vou fazer? Oh, é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Obrigado Oi, Sol Oi, Sol também Esse aqui é um sashimi de salmão Molhar aqui no molho shoyu Tem um pouquinho de wasabi E mandar pra dentro Hum Ai, muito bom Olha esse aqui Esse aqui é de Tsuna Hum 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 Então aqui Bebida à vontade por duas horas Só dois mil yens Muito barato Descute Hum Essa aqui é uma bebida de Okinawa Se chama Awamori Kurozampa E é muito gostosa Ela é misturada com água e gelo Kanpai É muito bom Esse prato aqui se chama Chaham Gente, está com um cheirinho muito bom É muito bom É muito importante por Ter uma visa de retiração É mais fácil na Tailândia Se eu morrer lá, você não quer sair Eu tenho que estar fora do país Porque eu não quero estar fora É mais bom É mais fácil E aí E aí E aí E aí Obrigado 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 Muito bom O último Não, o último é o exercício O exercício O final de julho O final de julho Então a galera Há mais tempo Eu vim em casa 3.30 Muito bom Esse prato aqui é típico de Okinawa O nome dele é 3 pessoas Bebendo por 2 horas Comendo a beça E a conta Deu 14.751 Bem aqui 14.751 Para 3 pessoas Eu já estou mais Para lá do que para cá Essa grana aqui Dá para pagar por tudo E é claro que não sou eu que estou pagando Você acha que eu vou pagar? Olha quem vai pagar Eu não, tá louco? Porque isso aqui eu tenho que trabalhar 3 dias Eu tenho que trabalhar por 3 dias Para esse dinheiro 3 dias Meu tempo Mas você Quanto tempo você tem que trabalhar por isso? 2 dias? Não Um dia? Um pouco de horas Então Então ele teria que trabalhar por algumas horas Acho que quase um dia Para ganhar essa grana aqui 15.000 ienes depois eu faço a conta em português Talvez 2 horas 2 horas? Sim Ele acha que tem que trabalhar Não, não, não Então você tem 7... Você tem 7.000 ienes por hora Não, eu tenho... Não, eu tenho... Eu tenho... 36.000 ienes por hora Então você vai ter que trabalhar por 4 horas Não, mas 36.000 ienes por hora Espera um minuto, vamos fazer a matéria Vamos lá Tchau Tchau